Boa tarde a todos. A gente vai só esperar para todo mundo conectar. A gente está abrindo a sala agora. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. A Bruna está me escutando? Edilson, você está online? Sim. Você quer passar a sua tela? Como você quer fazer? Já vou passar a tela. Ok, eu estou dividindo a minha por enquanto. Se você quiser tomar a frente da apresentação. Vocês estão vendo a tela? Eu estou vendo a tela. Tá, vai ter que ser nessa tela. Eu tive que mudar de computador devido à conexão de Wi-Fi. Eu tive que ir para a rede. Não tem jeito. Já está aberto a sala. A gente está esperando as pessoas entrarem. Já tem 95 participantes. Gente, não precisa deixar no mundo o microfone. Porque eu acho que já está isso automaticamente. Eu acho que ninguém fica com o microfone ligado. Já como série da reunião. E uma coisa que eu vou pedir para vocês é que perguntas sejam feitas na question and answers. Nesse Q&A que tem aqui no Zoom. Porque a gente consegue controlar o que está sendo respondido e o que não foi respondido. Se perguntar no chat, talvez fique perdida a pergunta. Eu acho que a gente pode esperar até 2h05, né, Dilson, para iniciar? Eu tenho mais alguns minutos. 2h05 está ótimo. Bom, eu vou ficar no mudo também, tá? Mas eu estou aqui nas perguntas e respostas atendendo todo mundo junto com o Isaac e com a Susan. Então, eu vou ficar no mudo também. Ok, vamos começar então, Edilson. A gente não pode passar muito do tempo, né? Esse webinar deve ser apresentado em 25, 30 minutos. E aí a gente vai ter um tempinho para falar algumas perguntinhas ao vivo também. Esse webinar vai ser gravado, tá? A gente vai disponibilizar para todo mundo. E vamos começar então, Edilson, para a gente não se perder no tempo? Vamos começar sim. Boa tarde a todos, tá? Isso aqui é mais um webinar promovido pelo Crossref, tá? Sobre... Nesse momento nós vamos falar sobre registro de conteúdo no Crossref. Então, isso aí foi uma... De acordo com a nossa pesquisa do Live Brasil 2020, as pessoas têm muitas dúvidas com relação ao registro de conteúdo. Então, nós estamos fazendo esse webinar. Eu, com o apoio da Bruna, também como embaixadora. E daí nós teremos também a participação do Isaac e da Susan, do Crossref dos Estados Unidos, que estarão respondendo as perguntas e as questões em Q&A, tá? Respostas... As perguntas vocês fazem lá. É, o webinar... Esse webinar está sendo gravado, tá? E estará sendo disponibilizado para vocês em poucos dias. Tanto as apresentações, quanto o webinar. Eu estou utilizando uma tela aqui, um pouco diferente, é porque a questão de conexão, tive que mudar de computador. Tá, por que os editores se juntam ao Crossref? Isso aí é uma pergunta bem interessante. O maior grupo de membros nossos do Crossref são de editores. De todos os tamanhos e formas. São comerciais, sociedades, governo, universidades, tá? E por que os editores aderem ao Crossref? Para ajudar a fazer com que o seu conteúdo seja descoberto. Mostrar onde o seu conteúdo está localizado. Atualizar-se sobre o seu conteúdo registrado no Crossref. Direcionar mais tráfego para as publicações. Então, transformar referências em hiperlinks, tá? Descobrir quem está usando o seu conteúdo e participar de outros serviços colaborativos. Então, existe todo um porquê da quantidade dos editores que se cadastram com o Crossref. E o Crossref não é mais do que apenas um DOI, tá? Muitas pessoas associam o Crossref com DOI, mas em primeiro lugar é importante a gente mostrar e compreender e lembrar que o Crossref não se trata de DOI somente. Não somos definidos por um serviço específico, mas pela forma como apoiamos a comunidade acadêmica como um todo. Os DOIs não são um indicador da qualidade de uma publicação ou da organização. Não é indicador disso, que os registra, tá? Não são uma marca de qualidade da pesquisa apresentada. Um DOI é um link persistente e identificador para um item de conteúdo que esteja na web, tá? E para isso, você recebe um prefixo, tá? Que é exclusivo para a sua conta como membro do Crossref. Esse prefixo tem no formato 10 pontos, alguns números, pode ser 4 números ou 5 números. Em alguns periódicos, vocês vão ver que tem 4 dígitos, depois 10, e outros tem 5, que esses 5 dígitos, depois 10, começaram a partir do ano de 2012. Alguns membros têm uma publicação, outros várias. E um prefixo pode ser usado para registrar todo o seu conteúdo da sua instituição, da sua organização. Mesmo que você publique diferentes tipos de conteúdo, como livros, periódicos, por exemplo, eventos, congressos, né? Então, existe uma... Capítulo de livro. Então, existe uma demanda muito grande de registro de conteúdo. Se você adicionar um novo título ou uma publicação, não precisa nos notificar, avisar que você está trabalhando com um novo título de revista no Crossref. Assim que você começar a registrar o conteúdo dessa publicação, o título será adicionado à sua conta. Então, tem vínculo com a sua conta. E cada membro tem uma programação de publicação. Então, cada membro ele publica de uma forma, ele tem a sua programação, ele tem o seu ritmo, tá? E o que somos? O que são identificadores persistentes? É formado por quê? Seu prefixo, que é usado para criar um identificador, tá? De dígito exclusivo, ou DOI, tá? Para cada item de conteúdo. E um DOI é composto por três sessões. A parte vermelha é o endereço do resolvedor, tá? Cada DOI é um identificador, mas também um link acionável. O que significa que você pode ser resolvido em um navegador. Então, é para navegar. É um link. O azul é o prefixo, que é atribuído para cada membro, quando eles se associam no formato 10 ponto, tá, 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 tá. O amarelo é o sufixo, que faz parte do DOI atribuído pelo editor. E é exclusivo para cada item de conteúdo, tá? Então, cada pessoa pode utilizar o sufixo da melhor maneira que for melhor para vocês, tá? Perguntas vocês podem estar fazendo, tá? Que o pessoal do suporte do Classef já pode estar respondendo mesmo, eu estando apresentando aqui as questões, tá? Recebemos muitas perguntas, principalmente de novos membros, sobre como criar um sufixo, tá? As pessoas têm dúvidas sobre sufixo para os seus DOIs. Um DOI é um identificador opaco, o que significa que o próprio DOI não tem necessariamente nenhum significado. Portanto, não há uma fórmula que você precise seguir, tá? Nosso melhor conselho é que os sufixos DOIs sejam consistentes, simples e curtos. Consistentes e simples para facilitar o gerenciamento. Você pode, deve estabelecer um padrão de sufixo fácil, de manter, de você mantê-lo, esse padrão de sufixo. Curto para quê? Para que não ocupem muito espaço quando usado em referências, tá? Muitas vezes tem a referência e depois lá no final o DOI. Então, por isso que o DOI, assim, a gente indica que seja curto. Um sufixo DOI não precisa declarar nada sobre o item que está identificando. Tudo isso dentro dos metadados que você registra conosco, tá? Então, fica definido pelo próprio editor. A gente identifica que tem que seguir esses consistentes simples e curtos, tá? Novas diretrizes de exibição entraram em vigor em 2017. É muito importante que todos os membros sigam essas diretrizes para garantir consistência e usabilidade. Os DOIs, CROSSREF, devem ser exibidos em uma URL completa, tá? Então, essa é a URL com HTTPS, barra, ponto, duas barras, DOI.org, barra, e depois vem assim. A HTTPS é um protocolo seguro, mas você pode ver DOIs mais antigos que usam o formato só com DX.DOI.org e em HTTP. Os membros não são obrigados a alterar o formato dos DOIs existentes, tá? Para os novos DOIs. E devem ter, assim, uma versão mais atualizada do sistema de depósito. Quando vocês fizerem depósito, já vai estar com HTTPS nesse formato aí. Depois que seu conteúdo for registrado no CROSSREF, os usuários poderão recuperar identificadores e criar links. Os DOIs, CROSSREF, devem ser direcionados sempre para o texto completo. Se você fornecer acesso aberto ou para uma página de destino que você mantém, tá? Então, o DOI direciona para a página onde está publicado a publicação. A página de destino deve conter aqui a citação bibliográfica completa do artigo, todas as informações bibliográficas, o DOI exibido como uma URL, instruções de como acessar o texto completo, daí tem as opções lá de abrir o PDF em texto completo ou de outro formato. Isso pode ser feito através de um login ou de uma assinatura, depende muitas vezes da revista, né? As revistas de acesso aberto não tem, não precisa de assinatura. O acesso ao texto completo é controlado pelo editor, mas a página de destino deve estar disponível para todos os leitores. Então, tem que ter sempre uma página de destino. E o que eu posso registrar? Então, atualmente o COSEF apoia depósitos para os seguintes tipos de conteúdo. Revistas e artigos, e seus artigos, livros e capítulos de livros, anais e documentos de conferências, tá? Data sets, o que seriam os data sets? Vídeos, áudios, imagens, entendeu? Então, muitas pessoas perguntam, ah, mas eu tenho um vídeo, tenho um podcast, entendeu? Então, eu tenho, eu preciso atribuir DOI para isso, que é importante lá no meu projeto, tá? Relatórios, documentos de trabalho, dissertações e teses. Então, no Brasil existe uma tendência de aumento de atribuição de DOI em dissertações e teses, tudo bem? E sobre isso nós vamos falar um pouco depois, vocês podem fazer perguntas também. Normas, conteúdo publicado, né? Preprints, anteriormente, depois faz uma atribuição, uma relação. Conjunto de dados, tá? Componentes, materiais suplementares de uma, de uma, de um determinado documento que vocês estão publicando, tá? Revisão por pares também, tem como atribuir DOI para uma revisão por pares, tudo bem? Então, é atribuído DOI para isso também, isso depende do editor. E você pode registrar outros tipos de conteúdo que não se encaixam nessas categorias. Coletamos alguns metadados básicos, tá? Geralmente, como um conjunto de dados, tá? E esperamos fornecer suporte para tipos de conteúdos adicionais no futuro. Então, conforme a demanda, a gente vai oferecendo suporte para vocês. Ok? E que são metadados? Quando você registra seu conteúdo, você deve nos enviar metadados básicos das suas referências, tá? E citações para cada item que você registrar. Então, no mínimo, tem que ter metadados básicos, tá? Então, isso aí já é... Trabalhou com DOI, você está trabalhando com metadados. Isso inclui títulos, autores, dados de publicação, número de facítulos, RSSN, SBNs, qualquer coisa que descreva o conteúdo que você está registrando, tá? Nós temos requisitos mínimos, porque precisamos suportar uma variedade de práticas de publicação. Mas nós pedimos que você nos envie tantos metadados quanto possível, o que seja preciso e limpo, tá? Esses metadados têm que estar muito precisos e muito limpos, tá? Quanto mais robusto, compreensivo forem seus metadados, o mais provável de ser descoberto e disseminado. E nós também coletamos outros tipos de metadados, mas metadados que não são bibliográficos, tá? E são muito importantes sobre os itens que estão sendo registrados. Isso pode incluir lista de referências, tá? Dados de financiamento, quem foi o financiamento dessa pesquisa, ORCIDs dos autores, dados de licença, de disponibilização do conteúdo, informações de ensaios clínicos, informações sobre erratas, retratações, atualizações e muito mais através de nosso serviço Crossmark, que tem a possibilidade de resumo, dados sobre relações entre itens. E estamos sempre adicionando mais. Queria falar pra vocês que o nosso próximo webinar será sobre o Crossmark, dia 14. Então, nós vamos trabalhar, assim, com esses itens mais relacionados com o Crossmark. Fornecer bons metadados é importante, mas é igualmente importante manter os metadados e seu conteúdo registrado, tá? Então, seu conteúdo registrado, tá? Você precisa mantê-los, você precisa, né, estar trabalhando com eles, tudo bem? Para que eles estejam bem consistentes. E existem várias ferramentas, várias maneiras diferentes disponíveis para registrar o seu conteúdo no Crossref, que é a atribuição dos DOIs, tá? Tudo bem? Existe a opção que é de carregar arquivo em XML, que você tem um XML, depois você faz a... Carrega ele através desse endereço chamado doi.cozé.org, que é um local de administração de todas as suas submissões, tá? Manual também você pode fazer, se você não tem uma ferramenta que gere XML ou exportação em XML, você pode digitar tudo manualmente no Web Deposit Form, tá? O Web Deposit Form é muito importante para depositar para quem não tem experiência ou tem alguma dificuldade ou quer depositar algum material um pouco diferente. Através do plugin do Open Journal System, o plugin do OJTS é muito utilizado para quem publica em Open Journal System, principalmente no Brasil, né? Nós publicamos muito em Open Journal System. É o segundo país que mais publica revistas em Open Journal System no mundo, tá? Através do Metadata Manager, que depois eu vou estar explicando para vocês também o que seria o Metadata Manager, tá? Que é um gerenciador de metadados, tá? Todos os metadados que chegam ao nosso sistema estão sempre no formato XML. O CrossF possui seu próprio esquema de metadados para depósito, tá? Então quem quiser estudar a documentação esquema para quem é de TI, né? Então, existe essa opção. Um esquema é um conjunto de regras que define o que pode ser incluído e em que formato. Nosso esquema é bastante rígido, tá? Mas também ele é muito abrangente. Alguns membros registram seu conteúdo criando seu próprio XML, usando o nosso esquema, tá? E carrega o arquivo em nosso sistema, tudo bem? O XML inicial que você cria para o registro de conteúdo deve incluir metadados, identificadores em uma ordem definida, tá? Aqui está um bom exemplo, ok? Cada arquivo, o XML que você nos envia, contém algumas informações específicas de membros na sessão rede, tá? Tá mostrando que é no início do XML. Anote o endereço de e-mail, ele é usado também para enviar notificações quando o arquivo é processado. Então quando você abre o XML, tem todas essas informações em seus campos definidos. Também inclui metadados no arquivo, tá? Aqui está um depósito básico de artigo de revista, como exemplo. E contém metadados do quê? Metadados do periódico, como título, ISSN, fascículo e volume de informações e também como o volume, tá? Então são metadados em XML, como são depositados. O artigo de revista tem metadados básicos, como título de artigo, nome do autor, data de publicação, páginas, páginas, é claro, né? E as informações do identificador, tá? Que seria o DOI. Os metadados coletados para tipos de conteúdo serão diferentes. Mas você poderá fornecer um título, o colaborador, a data de publicação para todos eles, tá? Então isso são metadados que vocês têm que estar incorporando. E depois que seus metadados forem enviados, você receberá um e-mail informando que foi recebido e uma mensagem informando que seu depósito foi bem sucedido ou se falhou, tá? Se o seu depósito foi processado com êxito, viva, tudo bem, você concluiu. Seu registro de metadados está em nosso enorme banco de dados e você pode começar a exibir o seu DOI e vincular o seu conteúdo, tá? Se o seu depósito falhar, você precisará revisar seus logs de erros, tá? E corrigir os erros listados no e-mail. Falaremos mais sobre como fazer isso daqui a pouco. E existe o Web Deposito de Form. Nem todos os membros conseguem gerar o seu próprio XML, por isso temos opções alternativas. Temos um formulário que é preenchido manualmente, tá? Esse é muito simples, muito básico e muito bom. O Web Deposito de Form é um formulário muito básico. Você insere seus dados campo por campo, tá? De acordo com o que você quer. Pode ser revista, pode ser um livro, uma conferência, uma dissertação, tá? Uma política do Crossmark. Então, existe o Web Deposito de Form, ele serve para vocês fazerem alguns tipos de depósitos de materiais diferentes, tá? Iniciar campo por campo, ele vai gerando o XML, tá? Esse formulário também pode ser usado para depósito de metadados complementares, como metadados de financiamento de licença, tá? Ele tem lá o suplementar e metadado, tá? E também por meio de um arquivo CSV, tudo bem? Muitos de nossos membros publicam suas revistas usando o Open Journal System, a plataforma de publicação, que tem um plugin que foi construído em colaboração com o CrossF há muitos anos, esse plugin, ele vai sendo atualizado, conforme as versões do próprio Open Journal System, para ajudar os membros a registrar seu conteúdo. O PKP, que é, que publica o, que é, publica o Open Journal System, publica não, que é, mantém o Open Journal System, recomenda que se estiver executando qualquer versão do OJS versão 2, ou o OJS 3.0, 3.1.1, atualize pelo menos para o OJS 3.1.2 ou superior, tá? Por quê? Porque além do registro de conteúdo, esses plugins nos slides, tá? Eles estão disponíveis a partir da 3.1.2. Hoje estamos apenas discutindo o registro de conteúdo, tá? Para o depósito de DOE, mas existe, tá vendo, o Reference Link, para depositar referências, Fund Metadata, que é um outro plugin que tem no OJS, que você já identifica os metadados de financiadores, tá? As agências de financiamento, ele já carrega, já automaticamente, já fica depositado, e também o plugin do Authenticate, que é o sistema de identificação de plágio. Então, existe um plugin próprio para que as submissões automaticamente sejam já varridas pelo Authenticate. São plugins, tudo bem? Para configurar o plugin no Crossref, no caso, temos o exemplo aqui do principal plugin, que seria o plugin de exportação de XML para o Crossref, tá? Daí, como editor gerente, várias configurações, daí, clique em plugins, em plugins instalados, plugin de exportação, exportação, localize o plugin de exportação, XML e Crossref. Clique na caixa à direita da descrição do plugin DOI para ativá-lo, então, tem que estar ativado na caixinha. Expanda as opções do plugin e clique em configurações para configurar, tá? Na configuração, digite o nome e e-mail do depositante, tá? Digite suas credenciais de membro do Crossref. Selecione se deseja ou não que o plugin Crossref registre os DOI automaticamente na publicação. O OJS recomenda fazer isso, que vocês façam depósitos automáticos, tá? Para alguns serviços de plugins do OJS, que trabalharemos mais no futuro, ele necessita que seja automaticamente, tudo bem? Ao configurar seu plugin OJS, é muito importante que você coloque o nome e e-mail de alguém da sua organização que é responsável por cuidar dos depósitos no Crossref, para as informações sobre os DOIs que foram depositados, com sucesso ou não, para serem enviados para o e-mail dessa pessoa, tá? Que eles podem acompanhar. Então, sempre tem que ter uma pessoa na instituição, na universidade, na organização, na editora, onde seja, onde for, que tenha que receber o e-mail e cuidar para que, desde que se está tudo correto, se teve algum erro, tá? Os campos de nome de usuário e senha são os mesmos do Crossref. Esses são os mesmos fornecidos no seu e-mail, quando você é membro, tá? Do Crossref. Então, é um usuário e senha único, tá? Se você não sabe seu login e senha, para configurar seu OJS, procure identificar junto com os responsáveis na sua instituição. E o que é que fazemos quando depositamos e verificamos os DOIs? Depositando e verificando o DOIs no OJS. Você pode ver seus artigos e o status dos DOIs, tá? Clicando na guia artigos, na parte superior, tá? Aqui você envia, você pode, nessa parte de artigos, enviar, atualizar, revisar, verificar, exportar. Então, tem depois, no próprio plugin, tem muitas opções depois para vocês estarem trabalhando, tá? O plugin ir lá depositar DOIs na publicação, mas seus DOIs ainda levarão tempo para serem processados. Não é de imediato, tá? Porque existe uma fila. O plugin também não atualiza automaticamente os DOIs, se os metodatos forem alterados. Isso tem que ser feito manualmente, mas vamos explicar como faz. Se o depósito DOI e falhou, você pode clicar no link e falha para gerar um relatório. Então, ele tem, assim, algumas opções lá dentro do plugin do OJS. Essa é a ferramenta Metadata Manager, tá? Que é o nosso gerenciador de metadados do Crossref. Que está disponível, tá? Para uso, nesse endereço, tá? Você tem que entrar com o teu usuário e senha que você tem no Crossref e existe um guia passo a passo disponível com documentação. E já existe também um webinar que a gente já explicou alguns passos do Metadata Manager, como está utilizando. Metadata Manager agora está disponível para uso, tá? A partir do momento que você faz o login, utilizando o nome do teu usuário e senha, tá? Daí você é uma guia passo a passo disponível. E daí você vai ter que trazer o quê? Você vai ter que buscar a sua revista, tá? Faz uma busca aqui em search, tá? Encontrar a revista e trazer ela para você trabalhar no Metadata Manager. No Metadata Manager, você traz o trabalho para ele, entendeu? Não vai, assim, estar disponível tudo que você depositou no Crossref. Ele serve para você gerenciar aquilo que você já depositou ou para o depósito de um novo registro, tá? Mas normalmente ele é utilizado mais para atualizações de gerenciamento e enriquecimento de metadados, tá? Então a gente está trabalhando muito bem com vocês aqui no Brasil para que vocês enriqueçam seus metadados. Então, ele é utilizado somente para depósito de artigos, tá? Essa ferramenta também oferece um suporte para o registro de conteúdo, para fazer a atualização de metadados, tá? E daí tem os campos aqui que foram depositados, tá? Tudo bem. Você abre no Metadata Manager e você começa a trabalhar com ele. Mas o mais interessante é que não são somente metadados bibliográficos. Você lembra dos metadados adicionais? Que vocês, o OJS, ele não exporta, entendeu? Que vocês precisam estar incorporando no Crossref como metadado adicional para ficar mais preciso, robusto e mais enriquecido, entendeu? Então você pode estar utilizando no Metadata Manager essas outras opções, tá? E tem aqui funding, que é financiamento, licenças, tá? A lista de referências, que a gente tem que fazer esse depósito de referências para incorporar a sua lista de referências ao teu artigo. Outros itens relacionados, políticas do Crossmark, outras informações, outras informações adicionais, tá? Então existe, assim, uma grande variedade de possibilidades no Metadata Manager, ok? E depois de clicar em depositar, to deposit, né, ok? Daí, se tiver algum problema ou não, ele vai te dar a resposta, se vai ter falha ou não. E todos os resultados do depósito são arquivados e disponíveis para consulta na guia Deposit Story, tá? Então sempre que você trabalhar com artigos ou metadados no Metadata Manager, vão estar guardados para você fazer uma consulta posteriormente, tá? E é interessante que ele já te mostra na hora se foi depositado e é depositado, o metadado é atualizado no tempo real, tá? Você pode registrar também artigos de vários fascículos de uma só vez ou apenas de um artigo, tá? Isso aqui é um formulário básico de edição, que você pode estar fazendo a pesquisa de um artigo para você trabalhar. Você pode fazer uma busca aqui por Search by DOI, pelo número do DOI, também pelo título do artigo e você começa a trabalhar. Ele processa o depósito imediatamente, tá? E visualiza um histórico para depósitos anteriores que você trabalhou no Metadata Manager. O Metadata Manager, ele sempre vai mostrar aquilo que você trabalhou somente nele, tá? Ele não mostra tudo e também não tem que se levar todos os metadados, todos os DOIs para o Metadata Manager. Tá, e os metadados devem ser preciso, completo e atualizado. Qualquer que seja o método de depósito que você está utilizando, é importante que os metadados que vocês enviam sejam precisos, tá? Precisa por quê? Porque as informações precisam estar corretas, nomes de autores com erros ortográficos, entendeu? Dá muitos problemas, URL de licença incorretos, URL de DOIs incorretos, fazem coisas horríveis, entendeu? No ecossistema do CROSEP também para quem trabalha, entendeu? Quem está trabalhando o depósito desses DOIs. Os metadados completos e atuais são coisas que também precisamos nos concentrar no CROSEP. Queremos facilitar a atualização dos metadados, acompanhar as atualizações e precisamos coletar e refinar novos metadados à medida que evoluímos, tudo bem? Atualizando e adicionando metadados esses. Você insere metadados esses no seu registro DOI, mas nem sempre tudo sai como o esperado, tá? Por quê? Porque os seres humanos erram, tá? Então, assim, como erros, assim, básicos, vou estar falando para vocês alguns, mas, assim, o que a gente tem, assim, acompanhado de erros, que muitas vezes as pessoas copiam... Tomando água? Copiam direto de um arquivo PDF para... e colam lá no Open Journal System ou no Web Deposit Form, entendeu? Então, vocês não podem fazer isso. Todos, como é XML, vocês têm que trabalhar com arquivo texto. Vocês têm que pegar esses... nome do autor, título, resumo, referência, não sei o quê, tudo em arquivo texto, tá? O mais limpo possível, tá bom? E eu também, outra coisa, os autores, eles, quando estão fazendo a submissão de um artigo, eles colam ou digitam coisas erradas, sobrenome errado, eles fazem uma bagunça, entendeu? Então, daí, antes de você atribuir diretamente, fazer o depósito dos metadados no CrossF, quem é responsável por isso, os editores, têm que fazer toda essa conferência e mudar esses títulos, né? Para uma versão mais texto, tá? Para evitar problemas estruturos, tá bem? E mantendo seus metadados atualizados, como que você mantém? Após registrar seu conteúdo, é importante manter os metadados, corrigindo os erros, tá? Você pode adicionar mais metadados no registro existente e atualizar as suas URLs. E acontecem muitas coisas, tá? Pode registrar seu conteúdo, pode encontrar um erro, tá? Vamos supor, você atualiza o seu website, como você mantém links DOI, tá? Você mudou de website, entendeu? Então, isso, assim, são informações, assim, que acontece. E se algo mudar, tá? Então, assim, então vamos ensinar como realizar essa correção. É bem tranquilo. Se você precisar atualizar o URL, por exemplo, se um website for alterado, tá? Então, a gente indica para quem mudou de website, tá? De tempo, esses problemas, que a pessoa faça isso através de um arquivo, uma planilha CSV. O número do DOI e o número do website que mudou. Manda isso para o Crossef, que o Crossef faz atualização, é mais fácil do que vocês fazerem uma por uma dentro do metadados. Algumas coisas podem ser feitas em lote, tá? Em arquivo CSV, tudo bem? Estamos correndo aqui, identificando erros, tá? Para vocês também identificarem erros, o Crossef tem um buscador chamado search.crossef.org. Isso aqui é um buscador que busca tudo, tá? Ele serve para vocês buscarem, vocês vão encontrar título, autores, buscar por número de DOI, e daí por número de SSN, o que vocês quiserem. E vocês podem estar conferindo se esses metadados estão corretos, tá? Então, o Crossef search, ele tem algumas funções, uma delas também é essa questão de ser buscador. Isso aqui é uma página do Metadata Manager, o sistema exibirá erros com uma barrinha vermelha. Sempre que vocês verem alguma coisa errada, ele mostra para vocês, na hora que vocês forem fazer uma atualização de metadados, não o Metadata Manager, se não tiver erros, aí tudo bem. E editando seus metadados, você faz o quê? No Metadata Manager tem a opção ali de editar, tá? Então, sempre tem a opção de editar, tem a opção de revisar tudo. Se você está acostumado a usar o formulário Web Deposit Form, por exemplo, você pode ser um pouco tedioso, entendeu? Então, se você fez um depósito via Web Deposit Form, para você fazer a atualização dos metadados, ou via o OJS, para a atualização, use o Metadata Manager, tá? Daí porque esses metadados já estão lá, e o Metadata Manager é para vocês fazerem esse gerenciamento de metadados. Tá, vocês podem corrigir de que forma? Ressubmeter, tá? Via XML, redepósito via Web Deposit Form, que eu falei, é muito trabalhoso, ou edição no Metadata Manager, tá? Aqui a página do app é o Metadata Manager, que ele te dá a opção aqui de vocês fazerem correção de erros. Daí vocês aceitam, tá? Esse depósito, fazem a correção, aceitam. Daí ele vai para uma outra página, que ele vai trabalhar assim com os depósitos, tá? Deposit Store, ele mostra tudo. Daí depois vocês, o depósito, e vocês finalizam no Metadata Manager, tá? Então, ele tá aqui, entendeu? A gente insiste no Metadata Manager porque ele ajuda muito vocês no gerenciamento de erros, correções, tá? E na questão de atualização de metadados. E no final, sempre que faz a atribuição de um novo metadados, entendeu? A atualização, ele sempre vai te mostrar se deu erro, se deu falha, se deu erro, ele vai te falar qual que é o erro. Tá? Vocês trabalham sempre com uma revista específica. Para ajuda e suporte, tá? Nós estamos incentivando as pessoas a utilizarem a nossa plataforma, a nossa community crossref.org, que é o nosso fórum. Pode fazer as perguntas em português, que nós estaremos respondendo. Eu, a Bruna, a gente responde, o Isaac, a Susan, outros membros deles encaminham também para outros membros lá do Crossref, que dão todo esse suporte, tá? Inclusive questões de OJS também. Onde posso saber mais, tá? Então, existem muita documentação na página do Crossref, no community forum, na documentação. E também vocês podem estar mandando um e-mail para suporte ou um e-mail para member, tá? Membro quando você tiver alguma dúvida relacionada com o que vocês devem fazer ou não no Crossref. E suporte para suporte mesmo, suporte técnico. E a página de webinars, tá? Nós temos muitos webinars para estar disponibilizados em português, tá? E seria isso, por enquanto, sobre o registro de conteúdo da MetaData. Então, estamos às questões. Vocês estão respondendo às questões. Bruna? É, a gente conseguiu responder bastante coisa. Eu queria aproveitar, só tem 10 minutos para falar um pouquinho com o pessoal aqui. E, então, assim, tem muita pergunta. Eu não sei se todas conseguiram ser respondidas com clareza. Sim. Eu coloquei aqui no chat o community.crossref.org. É um fórum. Eu e o Edilson, a gente é ativo nesse fórum. Quem não conseguir escrever em inglês, não se sentir à vontade, publica o problema em português. A gente responde e a gente consegue... No fórum, a gente consegue acompanhar mais de perto. Eu estou aqui tentando conversar com uma das participantes. Mas é o tipo de problema que a gente consegue dar mais atenção no fórum do que agora no webinar correndo. A gente recebeu muita pergunta legal. Me perguntaram aqui como que eu faço para colocar DOI no Ahead of Print, né? Já que vai ser um arquivo atualizado depois. Gente, a gente consegue atualizar todos os metadados, tá? Na CrossF. Perguntaram também se tem algum custo. Não tem custo. Pode atualizar quantas vezes forem necessárias. E isso basta, no caso da Ahead of Print, se mudar o URL, muda o URL no metadado e está tudo certo. A Ahead of Print é um DOI único, entendeu? Então, na verdade, a única diferença que vai ter lá é o número de páginas, que depois vocês podem estar atualizando no metadata manager. Não tem o URL, igual você falou. Então, não tem custo, entendeu? O Luciano Paneput, ele perguntou para a gente que ele não entendeu a função do metadata manager. Luciano, eu vi pelas perguntas que você utiliza o envio... Você faz o depósito das suas serviças via XML, né? Eu vi que você colocou umas tags ali nas perguntas. O metadata manager, na verdade, é para quem não faz... Via XML é a forma mais, assim, rápida, mas tem que ter um know-how de como fazer isso, né? Não é todo mundo que tem. E o metadata manager é para quem não tem essa facilidade com tecnologia. Eu mesma não tenho. Eu uso o metadata manager para todas as minhas serviças e é super amigável. É uma plataforma amigável, né? Onde você consegue simplesmente preencher todos os dados que você precisa. Ele é super completo, tá? Você falou que ele não exibe tudo. Não sei o que você quis dizer com isso. Na verdade, ele exibe, assim, todos os campos possíveis. Ele é super completo. Tão completo quanto um XML. E perguntaram também, assim, Ah, mas ele devia puxar os dois antigos... Ele puxa, assim, gente. A gente tem um campo chamado search. Se você escrever, começar a escrever uma palavrinha do título de um artigo que você quer corrigir, e você, sei lá, você depositou três anos atrás. Você escreve a palavrinha, ele vai mostrar todos os artigos que tem aquela palavrinha. Basta clicar no botãozinho escrito add no final. E ele já está ali aberto para você mudar o que você precisar. Atualizar ou corrigir. A gente fez um live da Crossref em junho, né, Dilson? Foi em junho. Em junho a gente trabalhou bastante. Ele foi bem completinho, né? Ele foi bem completinho de registro de conteúdo. Está bem mastigadinho lá. Está no Community Forum também. Está no Community Forum. Tem as perguntas e respostas. Essas perguntas e respostas todas que estão sendo feitas aqui no webinar, ele vai ser depois disponibilizado no Community Forum também as respostas. Sim, sim. Essa questão do Metadata Manager, Luciano, e todos também. Assim, o Metadata Manager foi assim, a salvação nossa para a gente estar fazendo a atualização dos nossos metadados e enriquecendo eles, tá? Então, é uma forma, assim, muito amigável, tá? Ele serve para isso. E você recupera o conteúdo que já foi depositado. Você pode buscar pelo título, igual a Bruna falou, ou pelo DOI, tanto faz. E você traz esse... Normalmente, eu trabalho assim, fascículo. Eu pego um fascículo e falo, eu vou depositar todas as referências desse fascículo, todos os metadados, os orcids, tudo que ficou faltando naquele fascículo. Eu entro no Metadata Manager com aquele fascículo. Exatamente. Perguntaram que a minha Metadata Manager já está em branco. Toda a atualização. É, é assim. Perguntaram que está em branco, que não tem nada. Nesse caso, é porque você nunca depositou um artigo via Metadata Manager, né? Ou também nunca fez um resgate igual o Edilson falou. Quando está em branco, você tem que buscar, tem uma opção lá, search, buscar pela revista. Então, você tem que primeiro buscar a revista, trazer a revista para o Metadata Manager. Daí, depois que a revista estiver lá dentro do Metadata Manager, você consegue trabalhar com aquela revista. Então, o Metadata Manager, você não precisa trabalhar com tudo. Você trabalha com uma revista específica. Estão naquele prefixo, né? Perguntaram também se o Closet vai trabalhar com o Prattwins. Não sei exatamente o que que quis dizer com isso, mas assim, sim, existe DOI para presente. A gente encoraja que coloquem. O Luciano também, falando de DOI para outras coisas, né? A gente pensa em DOI só para revista e artigo científico. Pode ser para qualquer elemento, né? Que esteja online. O Luciano, ele fez uma pergunta legal, que ele fala, a gente vê no exterior que as pessoas colocam DOI em tabela, dentro do artigo, em foto. É uma prática boa, tá? É uma boa prática fazer isso. É legal. Não é muito comum no Brasil. Espero que fique, né, Luciano? A gente pode começar a implementar isso. Tem o valor do processo. Não é comum no Brasil, porque a gente ainda está num processo de enriquecimento de metadados também, né? Mas isso aí é falado no CrossF, são datasets, tá? Então, existe toda uma parte ali que te explica como que você vai depositar isso. Vídeos, imagens, fotos, tabelas, entendeu? Tudo que você precisar. Então, tem ali o esquema do XML que vai ser depositado, tá? Futuramente, isso aí pode estar sendo disponibilizado para quem usa muito o OJS, igual a gente no Brasil, para depositar dados complementares, né, metadados de imagens, metadados de vídeo. Então, simplesmente são depósitos, tudo bem? Isso via metadata manager tem como você fazer isso. Vamos supor, eu não consigo fazer no OJS, mas eu consigo fazer no metadata manager. Então, ele serve para isso, tudo bem? Legal. Ó, perguntaram também no comecinho da palestra, a gente pode criar um sufixo? Tem que validar esse sufixo em algum lugar? Gente, quando eu falo membros do CrossF, eu estou falando de vocês, né? Todo mundo que tem um prefixo, uma conta ligada ao CrossF é um membro. E o sufixo é criado por vocês. Assim, a gente dá dicas de não criar uma coisa muito longa. Já vi dói que tem, assim, depois do prefixo, né? Que é o numerozinho, os cinco números com a barra, que coloca site com www, assim, não é recomendado. Tem que ser o mais curto e claro possível. Você só precisa garantir que ele não vai se repetir, né? Então, assim, para quem faz rolling pass e usa elocator, o Edilson até me deu essa dica uma vez, usa o elocator, já está, né? Já não vai repetir, é uma coisa que não se repete. O Luciano, ele fala, ai, tem gente que propõe usar volume, o acrônimo da revista. Legal, assim, a gente não tem uma sugestão de, tipo, siga isso, né? Vai do gosto do editor, tá? Tem gente que gosta, assim, de colocar o acrônimo. Eu gosto mesmo, eu gosto de ver o acrônimo da revista, eu acho que dá uma identificada. E se você acha que colocar o volume, o número também identifica, ajuda um pouquinho? Sim, o JTS, ele dá, assim, algumas opções, inclusive no início, né? Acho que foi tudo discutido, assim, muito bem, que ele dava lá o volume, o fascículo, a página inicial, entendeu? Isso aí, isso foi há 10 anos atrás, entendeu, pessoal? Então, assim, a gente já tinha todo um porquê de trabalhar com esses prefixos, com alguma informação. Aqui vocês estão vendo, está vendo uma página do Metadata Manager, para quem acessou, está em branco, né? Então, para quem está em branco, no caso, estou acessando aqui de uma revista, que eu sou editor, é executivo. Para quem está em branco, clica o título da revista. Para quem não está, clica em cima do título da revista que você já encontrou, tá? E você pode trabalhar com o Metadata Manager tudo que você quiser, está vendo, gente? É uma quantidade de DOIs que eu já trabalhei no Metadata Manager para fazer atualização. Então, isso aí é um super serviço que nós temos que fazer. Edilson, você pode entrar no Community Forum só para a gente deixar claro que a gente vai estar respondendo lá para o mundo? Sim, sim. Porque a gente vai ter que finalizar o webinar. Desculpa por essa pressa agora no final, mas que a gente realmente tem um limite de tempo. O Edilson vai mostrar esse Community Forum. Gente, é muito fácil registrar. Eu sei que é chato ficar registrando em fórum alheio e tal, mas é muito fácil. Não, tem que estar em fórum, gente, porque nós precisamos que vocês perguntem e a pergunta fica respondida lá no Community Forum. Exato, eu vi muita pergunta aqui dizendo eu não sei em que pé que está a solicitação para conseguir meu prefixo, eu não consigo fazer meu primeiro registro. Tudo isso que eu não estou conseguindo responder aqui ao vivo, eu posso te dar essa atenção lá online e o que eu não souber, eu estou com todo o suporte do Crossef por trás, o Isaac, ele é maravilhoso e consegue responder tudo também. Então, assim, se quiser postar em inglês, aí tem mais suporte ainda. Senão, eu e o Edilson, a gente está respondendo em português e a gente consegue acompanhar a dúvida de vocês. Sim, então, no Community Forum, está vendo, tem aqui, está vendo as perguntas, estão perguntas do mundo todo, que é sobre um plugin de depósito de referências que eu respondi lá, eu estava com dúvida, eu comecei com a dúvida aqui e, por fim, o negócio está correndo, entendeu? As pessoas estão com dúvida também. As pessoas vão responder. É, teve muita pergunta hoje que não foi respondida ou não foi muito claro na resposta. Então, eu peço que o pessoal realmente vá para o fórum, a gente vai dar essa atenção. Sim, nós vamos dar uma atenção muito grande ao fórum. E semana que vem, a gente volta com o Crossmark, que também foi perguntado aqui. Não tem como detalhar agora sobre, mas vai ser um webinar somente sobre o Crossmark. Sim, é muito importante, que seria, assim, um serviço adicional que as pessoas precisam estar utilizando no CrossF, que tem suas diretrizes básicas, né, de utilização, e ele não tem custo, entendeu? E é importantíssimo trabalhar com o Crossmark. Então, a gente vai começar, a Bruna vai apresentar isso na próxima semana, né, e é um start para nós, para nós estarmos começando. Nós teremos que encerrar, né, Bruna? Nós temos um tempo de 45 minutos, porque o CrossF, ele tem outro webinar que está começando no exterior, está agora, então a equipe de suporte, eles têm que dar entendimento. Mas todas as perguntas que vocês fizeram, que não foram respondidas ao vivo, que não foram respondidas agora, nesse momento, nós estaremos respondendo, tá, a equipe do CrossF também, tá, para vocês, e enviando para todos essa gravação, os slides, tudo bem, e as perguntas e respostas, e vai deixar também no Comunit Fórum, esse webinar disponibilizado lá com as perguntas e respostas também. Gostaria de agradecer a todos, tá, Bruna? Gostaria de agradecer a você também por ter começado a apresentação aí. Eu tive problemas aqui de comunicação, tá, de Wi-Fi, tá dando problema para todos lá, tirando o calor, mas está tudo bem. Tá, você quer falar alguma coisa, Bruna? Não, é isso, espero ver vocês semana que vem, e acho que é isso, Susan, Isaac, você quer dizer alguma coisa? Ou vamos terminar o webinar? Bruna? Sim, obrigado, obrigado a todos. Obrigado, sim. Obrigado, eu acho que é isso, Susan. Você pode ter mencionado que Bruna, se você puder traduzir, vamos enviar os slides e a gravidade para todos, e também colocá-los no Comunit Fórum, as well, que eu acho que você pode ter mencionado, along with the questions and answers. Ela disse que vai então enviar o webinar gravado e as perguntas e respostas no arquivo para todo mundo por e-mail, mas que também, como a Susan disse, vai estar no Comunit Fórum disponível. Acho que é isso. Muito obrigada a todo mundo por ter comparecido, espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas coisinhas que tenham ficado em dúvidas, e acho que é isso, muito obrigada. Muito obrigada a todos também, muito obrigada pelas perguntas, perguntas de vocês são ótimas, a gente também aprende, sempre procura aprender um pouco mais com as perguntas de vocês, mas estaremos respondendo. Tudo bem? Obrigada, Gilson. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos.